Então, pessoal, bora organizar as coisas, ficar tudo bem bonito, até pra gente esperar o Natal com as coisinhas do chá de casamento É isso, ó Ó, gente, deixei tudo purinho pra botar as coisinhas novas, ó Que lindos, né? Ó, gente, aqui Tá parecendo a mamãe? Não, tô com muito ou não Tá bom Tá parecendo? Tô, eu vejo você Ó Você tá arrumando Tô arrumando Eu tô acabando E eu tô acabando Você tá gravando Ó, o Rafael ajudando a mamãe a colocar as coisinhas, gente Hoje tá acabando Ó, os barcos Ó, tudo Sendo organizado Colocar as coisinhas certinhas Pessoal, tudo organizadinho, ó E aqui também tá tudo organizadinho Tirei os pratinhos, copos, sobremesa, tudinho, gente, ó Ficou muito bom Ó, viu? A gente vai montar a nossa árvore de Natal Já tirou esse enfeitezinho que a gente já tinha Agora você tem que botar as coisinhas na árvore Viu? É assim, ó Porque se não uma vezinha Olha esse trocinho, ó Bota aqui, ó Olha Olha aqui Tá bom? Qual a arte vai ficar aparente aqui, ó? Hum Olá, o Rafael? Olá, o Rafael? Olá, o Rafael? Olá Eu vou pegar. Tem isso? Pode pegar? Pode. Pode. Ele tem que correr. Agora eu vou pegar ele aqui. Eu vou correr. Não. Ah, eu vou pegar a pessoa. Pode. 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 Pode pegar ele. Pode. Pode. Pode pegar. Pode. Pode querem. Pode pegar ele. Pode pegar ele. Pode pegar tudo. Pode pegar tudo. Não estou Perdido. E aí. Agora a gente vai botar o último detalhe Depois eu gravo ela todinha pra vocês Hora do pisca pisca Então galera, a gente vai ali rapidinho na rua Comprar umas tomadinhas pra ligar a árvore de Natal, gente E é isso, aí eu vou ver se eu passo na Americana pra comprar uns chocolatinhos Mas bora lá com a gente, rapidão O que a gente comprou? O orão? O orão e o branquinho? Olha, a gente acabou mostrando a Americana Misericórdia Vai não, não? Vai não Olha pessoal, o que a gente comprou Fini, gente Tem esse daqui Brão E tem esse com um sucozinho de laranja Tem esse formato de coração Aí tem um monte de kitkat, sete kitkat Ó, tem esse branquinho e tem o tradicional E temos Bichórdia E temos Bichórdia Né, filho? Qual que você quer? Qual que você quer? Vou pegar um com você E aí? Gostoso Gostoso Olha, esse daqui, gente Olha, esse daqui, gente Uma delícia Olha, esse daqui, gente Tem, gente Tem Tem Sítio Ó, agora Rosinha ali de coração É um... Qual que é o somzinho? É São, né? Esse é o marshmallow Sim Bom? Nem eu peguei marshmallow Desenvolvido Desenvolvido Smell Esse aqui Eu vou te comprar o queijo Vai ter um cheiro de chitos Acha de lápis É, mas o gosto é bom Esse daqui, gente A gente tá provando Olha Uhum Esse aqui tem cheiro de indústria e cancerígena Nunca compro esse aqui Mas é gostoso Pega Tradicional, gente Esse aqui é um morango tradicional Acho que dá Rafael Rafael amou esse O que a gente falou Vai, moço As considerações Gostoso Machinelo de morango O tradicional Gosto de borracha áspera De morango Muito ruim De laranja gostoso Isso aqui você sente Sente o câncer Entrando no seu corpo Não aconselho também Entendo E esse aqui Parece bola de tênis Que você compra E tem um cheiro De fábrica De indústria Sei lá Muito esquisito E o gosto Parece aquelas bolinhas de tênis Aquela borracha Sabe? Muito ruim Eu compro a minha Nossa, os twinis Mas qual que você mais gostou? Se você escolher um O de laranja Esse aqui é de laranja Cara, esse aqui é muito gostoso Acho também Muito gostoso É o melhor, né? Aham Ele ficou perfeito Ficou melhor Muito gosto de borracha Esquisito É, os outros Olha, vai comer Mas É, não compraria Tipo assim Novamente Entre esses aqui Eu preferia pegar Dez desse aqui Em vez de Desses Apesar de que esse aqui Também é gostosinho É marshmallow Normal É, aqui eu deixo marshmallow Meio sem graça Mas não é ruim não É, marshmallow Você fica viciando Você fica comendo um Você não para Marshmallow Gostoso Quero fazer isso aqui Ah, que tiquete Ó, gente Acabou aqui lá Acabou os outros sabores, né? Só tinha o branco É, não de morango Você saiu no lançamento Mas já acabou Não durou nem um dia Aí tem esses aqui Que a gente pegou Ó, gente Estamos arrumando As coisinhas Para o Natal Os meninos estão lá Comendo fino ainda Agora está comendo KitKat Ah KitKat Branco Ó, gente Fica tudo show Pisa Oh, oh, oh Pisa show Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.